Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, peço que me desculpe pelo barulho se vocês ouvirem Não tem muito o que fazer, não vou ficar esquentando a cabeça Essa porra que não acaba nunca A gente vai analisar a ID do Ultimate Tiger 15 Ele é level 258, tem 6 platinas, um total de 1863 troféus Até que tem bastante troféus para somente 6 platinas Lembrando, deixa aquele like gostoso, platinado, estilo dano não grosso Compartilha o vídeo para que possa chegar ao máximo de pessoas possíveis Lembrando, se você puder, vira membro do canal para estar ajudando também Aqui nesse mundão do youtuber, beleza? Eu agradeço a todo mundo que vem virando membro do canal Eu vou anotar o nome de todo mundo nos próximos vídeos Vou estar prometendo aí, pelo menos de vez em quando um vídeo ou outro Está fazendo a dedicação, mostrando os membros e tal Até para incentivar mais pessoas a estar assinando Eu tenho valorzinho lá, R$12,99, R$7,99, R$24,99 Fica a seu critério lá e você pode entrar no grupo do WhatsApp se assim desejar, beleza? Vamos dar uma olhada aqui Nessas platinas, nessas platininhas, nesses jogos aqui Vamos lá, não parece ter muitos jogos jogados Ele parece simplesmente jogar bastante o jogo, mas não chega a platinar Nós temos aqui o Dark Souls do PS3 Vamos ver o que está faltando aqui Derrote o Vendrick O Vendrick é opcional, né? Aprenda todos os milagres, todos os piromancias E aqui, R de equipamento de Lucatiel Ah, tá Falta muito não Demon Souls já falta mais um pouquinho Dark Souls Vamos ver o que falta aqui Temos aqui um troféu Um time alguma coisa Esqueci o nome que se dá nessa porra desse erro Mais troféus bugados Mais e mais troféus bugados Ih, se já adquirir as armas aqui é bem chatinho de fazer É... Nossa, muito jogo troféu bugado Muito jogo troféu bugado Nossa, aqui também Muito jogo troféu bugado Um ínfamos platinado Fantasy Strike Essa platina é difícil Você vê, ele deixa um monte de jogos aqui Assim, tipo, porcentagem alta Relativamente alta Mas ele não platina Não busca platina Não sei se é preguiça Não sei se... Aqui faltou pouco, ó Faltou só um troféu Troféu não Mais de um Nossa, ele Slipin' Dogs Sekiro Tô olhando aqui de novo Porque eu vi um monte de jogo assim E sai passando, cara Fiquei impressionado que o cara... Ah, que esse aqui que eu quero, galera Quem tiver esse jogo, pelo amor de Deus Me manda esse Dragon Ball Z, Bodokai, HD Collection Por favor, cara Se você tiver esse Dragon Ball de Playstation 3 aí Se quiser me vender, eu compro, cara Não tem problema Entendeu? Me manda esse jogo, por favor, cara Se você tiver esse jogo aqui Nem lembro se ele tem troféu online, cara Ele tem troféu online? Alguém sabe me dizer se ele tem troféu online? Pois diga aí Diga nos comentários se tem, cara É um jogo que eu quero muito, cara Muito mesmo Sério Sem sacanagem Entendeu? É, a platina mais difícil dele por enquanto é o Sekiro, né? Na hora dos jogos aí ele não platinou Ele deixou meio que de lado Aqui faltou dois troféuzinhos Tem o Bakugan Não sei se é difícil Pela porcentagem não parece ser tão difícil Red Dead 2 Just Cause WWE Raro ver pessoas jogando WWE Ele gosta Esse aqui ele platinou Ó Muitos jogos jogados Que ele simplesmente deixou de lado Esse aqui faltou o que? Será que foi? Nossa, todos os troféus bugados? Caralho Só tem um aqui 2018 O resto tá tudo sem data Recebeu o Clássica S Esse aqui é meio chafim É meio chatinho É meio complicado, né? Ficam jogos assim Sem data, né? E tipo assim Você vê que as datas Que tem os jogos 2017, por exemplo Você vê que tipo Esse bug acontecia Quando a pessoa jogava ali Por volta de 2011, né? Quando a PSN foi Foi hackeada 2012 mais ou menos 2011 Mas os troféus de 2018 Eu não sei, né? Se todos os jogos ficam com esse bug Não sei se é normal Sem ter tantos troféus bugados Aqui já tá normal Mas acho que Ah, aqui é PS3 Sleep Dogs Também tá tudo normal Tá faltando pouca coisa também Esse aqui é PS4 PS4 não tem Eu nunca vi troféu ficar sem data No PlayStation 4 Só no PlayStation 3 mesmo É isso, cara Acho que pra tirar Pra tirar o mais difícil dele É o Sekiro, cara Bom, pelo menos assim Que eu conheço, né? O Infamous É até tranquilo É Vamos ver se aqui tem Aqui tá tudo certo Ah Mas é meio estranho, né? Vem lá É meio estranho Porque tipo O cara Enfim Ele prefere deixar tudo Pra pouco Mas é muito boa Significa que ele Pelo menos joga os jogos Ele vai até onde ele aguenta, né? Então vamos lá Bom Ele tem uma platina desafiadora Que é o Sekiro O Infamous É a canção Não é uma platina desafiadora O Dragon Ball O Bodokai O Bodokai Collect HD Também não é difícil O Sleep Dog Também não parece ser Tão complicado Né? E a outra platina dele aqui Esse Bakugan Eu não conheço Esse aqui também De jogo de luta Assim de WWE Também Eu não faço a menor ideia Se é difícil Shadow of the Colossus Deixa eu ver se ele zerou Complete game no hard Zerou Então assim Vamos dar uma nota Pra CID aí, cara Vamos lá É Pô, cara A nota que eu dou pra CID Difícil Vou dar um 7 Vou dar um 7 Acho que 7 é justo Não tem muita platina Mas em compensação Ele jogou o que tinha pra jogar aqui Zerou Chegou perto de platinar Entendeu? Também ele não tem muitos jogos registrados na ID Né? Mas acho que acredito que essa nota seja justa Pra ID dele Se ele tivesse assim Mais algumas platinas Tivesse principalmente platinado os jogos da série Souls aqui Que falta tão pouco alguns A nota dele teria aumentado de forma considerável Bloodborne também Mas enfim Enfim, pessoal Mais uma ideia aí que a gente traz pro canal Espero aí que vocês tenham gostado E não se esqueça Se você pulou O início do vídeo Que eu sei que a galera tem pulado Se você pulou Eu tô falando aqui no final Deixa o like O like ajuda O dislike também Se você acha que deve dar dislike Não tem problema Isso ajuda Deixa teu comentário Tua opinião Deixa tua ideia Entendeu? É sempre muito importante Compartilha o vídeo Pra que o máximo de pessoas Venham conhecendo o canal Entendeu? Eu agradeço a todo mundo E se você puder Ajudar Além da conta Mais do que vocês Já ajudam muito Cogita virar membro do canal Pra estar ajudando mais ainda Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis